Olá e aí, tudo bem? Sou o João Cano, eu sou especialista em franquias. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao quarto episódio, quarta aula do processo de formatação de franquias do It Yourself. Faça você mesmo, se você está me ouvindo, é empresário, empresária, empreendedor, empreendedora. Se você sonha em transformar a sua empresa em uma grande rede de franquias, eu preparei seis aulas gratuitas, abertas, para ensinar para você todos os passos que você precisa executar para transformar a sua empresa em franquia sozinho, sozinha, mas com um alerta, eu deixo aqui um alerta, que estes episódios que eu preparei para você contém altas doses de ironia e sarcasmo. Então, liga o seu botãozinho vermelho aí, radarzinho de alerta aceso, porque nesta quarta aula eu vou ensinar para você todos os documentos jurídicos necessários para que você possa vender uma franquia da sua marca estando adequado à lei do franchising, beleza? Então, fica aqui comigo, porque o primeiro passo que você precisa dar, preste atenção, se você caiu de paraquedas nessa aula 4, eu já deixo o alerta para você assistir as três aulas anteriores, porque o que eu vou falar aqui tem coisas que estão explicadas nas aulas anteriores. Então, volte, assista, não perca esses conteúdos que já estão lá disponíveis para você, depois você volta aqui para a aula 4, ok? Primeiro ponto que eu separei para você aqui, para você se atentar, você vai precisar escrever a sua circular de ofertas de franquias. João, o que é a circular de ofertas de franquias? A famosa COF. Para você entender em detalhes o que é a COF, eu tenho até um vídeo já, vou deixar um card aqui, tem um vídeo onde eu só explico a COF. Mas, já que você está nessa aula aqui, você vai precisar escrever a COF, que é um documento oficial que caracteriza, com uma linguagem jurídica mais acessível, ela caracteriza tudo sobre as explicações pertinentes da sua franquia, de como ela funciona. Imagina, você é um investidor, você vai comprar uma franquia, imagine se no lugar do investidor, todas as informações que ele precisa ter sobre o seu negócio para começar a entender o negócio, para tomar uma decisão de ele ser o seu franqueado ou não, todas as informações devem constar nessa COF. E ali, na lei do franchising, se você não conhece a lei do franchising, vai lá, a lei 13.966, pesquisa aí no Google, para você estudar esta lei e escrever a sua circular de acordo com todas as exigências que a lei tem, que a lei exige que você tenha ali nesse documento, beleza? Então, são vários tópicos, são mais de 20 tópicos que você vai precisar escrever na sua circular de ofertas. Se você não é advogado, se você não é advogada, e digo mais, se você não é um jurista, um advogado, uma advogada especializado em franchising, preste atenção no que eu estou te falando, se você não é esta pessoa, você vai precisar de uma pessoa. Então, formatar a sua rede de franquia sozinho, já começa a ficar um pouco mais complicado, e é uma mão de obra extremamente qualificada, extremamente capacitada, extremamente especializada, e cara, já adianto para você, que você não vai conseguir escrever a sua circular de ofertas de franquias sozinho, a não ser que você copie e cole documento de outras redes de franquias. E aí fica um alerta máximo aqui para você, um alerta vermelho máximo para você. Não faça isso. Preste atenção, não faça isso, porque uma circular de ofertas bem feita, bem escrita, pelo menos as que eu faço aqui nos meus processos de formatação, elas têm, em média, 70 páginas. 70 páginas. É quase um livro. Para não dizer que tem muito livro aí menor do que isso, né? Então você vai precisar escrever a sua circular de ofertas de franquias de acordo com as características do seu negócio. Ponto. Não invente moda, não copie de um concorrente seu que já virou franquia, porque tem coisa errada ali, tem coisa, tem brechas ali. E você não pode deixar brechas abertas justamente na fase de nascimento do seu negócio. Tá certo? Outro ponto que você vai ter que fazer aí é escrever o contrato de franquia. Aí sim, o filho chora e a mãe não vê. Por quê? Porque você, se você não é advogado e não é especializado em jurisprudência no mercado de franquias, você não vai saber escrever esse contrato. E se você copiar e colar de outra rede de franquia, mesmo alterando algumas coisinhas aqui, algumas coisinhas ali, vai dar ruim. Já diz o ditado, vai dar ruim. Por que vai dar ruim, João? Porque vai ter coisas ali que não são pertinentes do seu negócio, vai ter coisas ali que não são cabíveis para a sua empresa, para o seu modelo, para a sua metodologia de gestão. Vão ter brechas ali. E são nessas brechas que os seus franqueados futuros, lá numa curva de insatisfação, vão se unir e vão entrar com alguma ação coletiva contra você. Então, é aquele ditado que o barato vai sair caro, e eu sei que vai sair caro. Eu já vi casos, já vi casos de franqueadores com mais de 200 unidades, tomando pau na justiça de ação coletiva. Por quê? Porque deixou brecha jurídica aberta. Então, não faça puxadinho na sua empresa. Esse é o primeiro ponto que eu deixo aqui para você, que essa parte jurídica é extremamente importante. Esse aqui é o pilar central da formatação de franquias. Você não pode deixar brecha jurídica aberta, porque você vai ter problema lá na frente. João, meu primo é advogado. Minha prima é advogada trabalhista, advogado previdenciário. Esquece. Esquece porque vai dar ruim. Não vai dar certo, porque não tem o mínimo de noção da jurisprudência do que acontece e rola no mercado de franquias. Todas as decisões já tomadas em juízo estão documentadas numa jurisprudência. Cada estado tem uma jurisprudência, só para você ter uma ideia. Se você está em São Paulo é uma coisa, Rio de Janeiro é outra, Rio Grande do Sul é outra, Ceará é outra. Então, preste atenção. Tome muito cuidado com isso, tá certo? Outra coisa que você vai precisar se atentar é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Dentro do seu manual, dentro dessa formatação jurídica, tem todos os termos e declarações e proteção de dados, não só dos seus franqueados, mas dos clientes dos seus franqueados, dos colaboradores dos seus franqueados. Então, a LGPD veio aí para mudar o jogo. Mudou o jogo de muitas franqueadoras. Vai mudar o jogo da sua também. Se a sua empresa hoje não está adequada à LGPD, sua franqueadora tem que se adequar. Seus franqueados vão ter que estar adequados. Então, não tem improviso. Você está percebendo como o processo é ultra multidisciplinar, não é tão simples assim. E eu estou aqui passando para você exatamente a verdade e nada além da verdade. Você precisa entender que muitas coisas que nós vemos por aí no mercado, divulgando, ah, formate você mesmo, ah, o curso aqui, compre, adquira, aprenda, faça você mesmo. Formate sua franquia em X semanas. E, cara, toma cuidado. Tome muito cuidado com isso. Por quê? Porque, às vezes, é só uma isca para a consultoria, para o consultor, enfim, fisgar você e depois vender um projeto maior, vender o projeto de formatação, porque ele sabe que você não vai conseguir fazer sozinho. Tá certo? Então, dentro dessa parte jurídica, todos os termos, declarações, contrato, distrato, homologação de fornecedores, tudo, tudo, tudo que compete à sua franqueadora e também aos seus franqueados, você precisa documentar juridicamente. E aqui dentro desse bloco jurídico, você precisa ter mão de obra especializada, qualificada. E essa mão de obra é extremamente cara. Esses documentos são demorados para serem escritos, serem testados, serem validados. Então, não é assim da noite para o dia, de uma hora para a outra, em questão de dias ou semanas que você vai ter tudo pronto. Tá certo? Ó, se você chegou até aqui, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Terminamos aqui a quarta aula, ainda tem a quinta e a sexta. Fica aqui comigo até o final, por quê? Porque eu estou ensinando para você o passo a passo para você formatar sua franquia sozinho ou sozinha, se assim você preferir sem meias palavras aqui. Estou dando aqui as claras, as verdades e revelando tudo aqui para você nessa série de aula. Espero que você esteja gostando. Se você está aqui no YouTube, já fica o meu convite para você se inscrever no canal, curta, comente, compartilhe, deixe todas as suas dúvidas aqui nos comentários sobre o que você achou da aula, sobre como que essa aula te ajudou. Também compartilhe com seus amigos e amigas para que esse conteúdo ajude mais pessoas. E também, se você está me assistindo no Instagram, vai lá no YouTube e inscreva-se no canal, tá certo? Quem está no YouTube, siga a Arroba Nova Era Estratégia no Instagram. E se você está me ouvindo no podcast No Tabuleiro, muito obrigado pela companhia e espero que esse conteúdo em áudio também tenha sido muito esclarecedor para você. Para você que não sabe, siga o podcast da Nova Era Estratégia no Tabuleiro na sua plataforma preferida para que você também acompanhe esse conteúdo e muitos outros conteúdos já em áudio. Tá certo? Muito obrigado pela audiência. A gente se vê lá na quinta aula, hein? Valeu, um abraço. Tchau, tchau.